Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aí como vocês vão configurar no seu cardápio aí os seus lanches colocando complementos e adicionais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí alguns exemplos, mas vocês podem estar utilizando isso fazendo o cardápio todo de vocês, tá? E é bem fácil, bem rápido e eu vou mostrar agora. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like também que ajuda o canal a crescer. Deixa o comentário também pra estar ajudando aí no engajamento do canal. E é nóis e vamos pro vídeo. E já estamos aqui agora na nossa página inicial do iFood, na página aqui do cardápio, tá? Se você ainda não se cadastrou no iFood, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado aí pra você fazer o seu cadastro no iFood, que é bem rápido, tá? No card passando aqui ou aqui, tá? Um vídeo passo a passo se você quiser fazer o seu cadastro no iFood que eu ensino nesse vídeo. Beleza, pessoal? Mas você que já se cadastrou, já tem ali o acesso ao iFood, mas tá com dúvidas pra cadastrar os seus lanches e as categorias, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer é criar uma categoria, né? Eu vou colocar uma categoria aqui, mas aí você pode estar colocando outros tipos. Tem muita gente que utiliza categorias como favoritos no iFood, mais vendidos. Essas categorias são legais porque você acaba recomendando pras pessoas aí uma categoria e elas já vão ter uma ideia dos lanches que mais vendem, os lanches melhores da tua loja ali, tá? Mas aí você pode usar a criatividade. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão colocar um combo individual, que é um hambúrguer, batata e refri, colocando ali complementos, colocando também adicionais, tá? E o lanche individual, tá? Eu vou fazer esses dois exemplos, mas esses exemplos é mais pra você entender como é que você vai cadastrar e você vai colocar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu fosse fazer um cardápio inteiro. Porque é um processo que você tem que fazer manual e demora um pouquinho, mas conforme você faz o primeiro, você consegue fazer o segundo mais rápido, porque você só vai copiando as categorias. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos adicionar a nossa categoria, eu vou colocar a nossa categoria aqui como hambúrguer, tá? Hambúrguer. E a outra categoria, aqui na principal, né? A gente vai colocar combo individual, beleza? Depois de feita essa categoria, a gente pode reordenar ela, né? Que é qual categoria você quer que apareça em primeiro, né? Então se quiser combo individual, se quiser hambúrguer, então eu vou deixar aqui o combo individual como primeiro, tá? Vou confirmar aqui, beleza? Então na categoria hambúrguer, a gente vai começar e vamos colocar o nosso primeiro lanche, tá? Que a gente vai ir aqui em lanche preparado, tá? Aqui, nome do prato, a gente vai colocar o nome do nosso lanche. Eu vou colocar um lanche simples, tá? Deixa eu ver até a foto que eu tenho aqui do meu lanche. Esse lanche vai ser o salada, tá? Porque ele tem tomate, que é alface, o hambúrguer, queijo e o pão. Essa foto tá uma foto bem legal, né? Com um efeito aqui, esse efeito aqui eu até sei o aplicativo que dá esse efeito na foto de um contraste, assim. Se vocês quiserem, eu posso estar falando pra vocês também, mas é bem bacana, né? Então agora aqui no iFood, a primeira coisa é a gente vai colocar o nome do nosso lanche. Aqui eu vou colocar o hambúrguer. Salada. Beleza? É importante aqui na parte do nome do prato, você também colocar uma palavra-chave. Palavras-chave no nome do lanche também são bastante importantes, beleza? Eu vou colocar mais ou menos aqui com vocês, mas quando vocês forem fazer, vocês podem fazer aí colocando hambúrguer ou hambúrguer. É sempre importante que vocês coloquem, né? Então, na foto a gente vai lá, colocar aqui, adiciona, abriu, bem bacana, tá? Dependendo do jeito que você tira a foto, ela vai dar muito zoom ou muito pra trás, você vai lá e corta ela. Então, é importante que a foto apareça o maior possível que você conseguir mostrar o teu lanche, tá? Sem que corte ali, porque você precisa disso. Porque na foto do cardápio do iFood, fica pequenininho, né? Então, você vai dar um salvar aqui. Ele já vai aparecer aqui. Olha que bacana que ficou. Então, aqui a gente vai colocar na descrição algumas palavras-chave e colocar o que tem no lanche, né? Eu vou colocar aqui, é pão, pão, brioche, vou colocar aqui, pão, brioche, macio, macio, vou colocar assim, hambúrguer, grelhado, vou colocar assim, hambúrguer de 150 gramas, parece ser mais ou menos, 150 gramas, carne, carne, carne e angus, vou colocar assim, hambúrguer, vou colocar queijo cheddar derretido, vou colocar assim, tudo que vai no que? Vou colocar duas fatias de queijo cheddar derretido, é, é, duas generosas, não, vou colocar duas fatias de tomate. fresco, alface, 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 americana. Eu fiz uma descrição aqui, é, mais ou menos aqui, fiz meio rápido, mas aí você pode tá fazendo aí conforme você tem a criatividade, né? Mas já ficou uma descrição bacana, porque você tá falando todos os complementos, né, que tem no, no, no seu hambúrguer, né? Como aqui a gente vê que tem o pão, tem o hambúrguer, tem o queijo cheddar, alface americana e tomate, né? E possivelmente tenha maionese, então eu coloquei, vamos lá, pão brioche macio, hambúrguer de 150 gramas, carne e angus, né? Destacando ali os ingredientes, dando ali um, um toque. Duas fatias, tu, peraí, deixa eu colocar aqui. Duas fatias de queijo cheddar derretido, é, duas fatias de tomate fresco, alface americana picada e maionese artesanal da casa. Então você viu que aqui tá uma descrição bem bacana, e aqui embaixo ainda eu coloquei algo pra encaixar mais palavras-chave, né? Hambúrguer e tal, então um hambúrguer perfeito para matar sua fome. Aí aqui você vai selecionar, né, pra, pra quantas pessoas é esse teu lanche. Vai colocar uma pessoa, se você quiser colocar aqui a gramatura, você coloca, mas eu não coloco, tá? Essa parte aqui é se você tem alguma integração aí com o sistema que você pode tá colocando ali. Vamos dar um continuar agora? Vamos continuar. Agora o iFood ele liberou essa função do estoque, então você pode colocar quantos desses que você tem no estoque. Nesse caso que eu não vou colocar. E o preço, né, a gente vai colocar o nosso preço do nosso lanche. Se você não sabe aí fazer a precificação do lanche, já adianto vocês que a gente tem uma planilha de precificação muito, muito completa, tá? Vou deixar na descrição junto com o link pra você se cadastrar no iFood. E vai ficar também no comentário fixado, né? Então se você ainda não adquiriu essa planilha, realmente é uma planilha que faz mudar totalmente o jogo, né? E a gente sabe que no iFood, principalmente, você precisa tá bem precificado, né? Recomendo aí que vocês consigam uma planilha, ou se você já tem, né, faça a precificação. Nesse lanche, como eu vi ali, é um lanche, eu vou colocar o preço dele de R$25,90. Vamos ver. Vou colocar R$29,90, tá? Porque a gente pode também utilizar a forma de aplicar desconto, né? Então é importante que você consiga tá utilizando aí pra aplicar descontos, né? Porque realmente isso ajuda. Mas o que eu recomendo pra vocês, é... Só vai aparecer 3 ou 4 produtos que você aplica desconto. Então não utiliza esses 3, 4 produtos chaves ali pra parecer que realmente é um desconto, né? Vou colocar aqui um desconto de 20%, de 15%. Pra ele ficar com R$20,90. Quero vender ele por R$20,90. Tá? Então... Opa! Não foi. R$25,90. Eu quero vender esse lanche aí, ó. Fechou. A gente dá um continuar aqui. Agora que é a parte dos complementos, né? Então eu quero adicionar o complementos. Você vai colocar aqui em sim. Esse item tem complementos. E agora a gente vai criar um grupo de complementos, tá? E aqui a gente vai adicionar. O que é essa parte aqui? Essa parte é o nome do grupo de complementos. Eu vou colocar esse grupo de complementos como a maionese. Se você quer dar a opção do cliente, se ele quer a maionese ou se ele não quer a maionese, tá? Então eu vou colocar assim. Gostaria de maionese da casa? É bem fácil, tá? Mas é importante aí que você faça. Aí aqui na obrigatoriedade, né? Você vai colocar se essa opção é opcional ou se ela é obrigatória, né? O opcional o cliente não precisa selecionar. Obrigatório ele precisa selecionar, tá? Mas é importante que se for obrigatório, eu não recomendo que você coloque valor. Então se você colocar opcional, você pode colocar valor. Então as categorias que a gente vai mostrar ali depois pra gente colocar adicionais, a gente coloca opcional. Se você quer saber se ele quer ou não, você coloca obrigatório. Então eu vou colocar obrigatório. E aqui na quantidade, você coloca, digamos assim, que você vai colocar, eu quero que ele escreva sim ou não. Você vai colocar no mínimo um e no máximo um. Por quê? Porque eu quero que ele selecione apenas um das opções que estão ali, tá? Se você quiser que ele consiga selecionar mais de um, digamos assim, você criou um combo casal. E você quer que ele selecione dois, duas vezes ali, você coloca no mínimo um e no máximo dois. Porque ele vai conseguir selecionar dois elementos que vai estar ali nos complementos, tá? Vou colocar no mínimo um, tá? Porque ele vai poder selecionar no mínimo um dos itens que você vai colocar ali nos complementos e no máximo um. Então ele vai ter que selecionar um, ao menos um, tá? Então você vai dar um próximo aqui e você vai colocar preparado e industrializado. Eu coloco sempre preparado. Porque eu já coloquei, digamos, refrigerante aqui no industrializado e ele fica mudando o valor sozinho. Então você sempre coloca manual, né? Preparado. E aqui no complemento eu vou colocar sim. Sim, tá? No caso aqui a gente vai colocar a opção que o cliente vai selecionar. E aqui, pessoal, eu colocava dessa forma, tá? Quando você for colocar sim, você coloca sim. E o que que é sim? Então, digamos, a maionese. Eu quero saber se ele quer a maionese ou não. Então eu vou colocar sim. É... Sim. Quero maionese. Já explico pra vocês por que, tá? E aqui no preço você vai colocar zero. Se você quiser, você pode adicionar uma foto aqui, né? É bacana também. Mas caso você não queira, você não precisa. E daí você vai colocar a opção de não. A opção de não você vai clicar em preparado. Também de novo, né? Então já criou uma aqui. E agora a próxima você vai colocar não. Obrigado. Tá? Daí você vai dar um zero aqui. E por que que eu coloquei sim, quero maionese e não obrigado? Porque quando você for imprimir o seu cupom, lá no seu cupom vai aparecer apenas sim ou não. Então se você colocar não obrigado ou sim obrigado, não vai aparecer eu gostaria de maionese. Vai aparecer só sim, quero... sim, obrigado ou não obrigado. Então se você coloca sim, quero maionese, você vai saber que aquele cliente ele quer a maionese. Agora se aparecer não, não obrigado, você sabe que não vai a maionese. Se você tiver mais de, digamos, você tem mais de um complementos ali. Se tiver tudo não, o que tiver falando o nome do item, você vai colocar no pedido. E o que tiver não, você não coloca. Entendeu? Porque essa parte gostaria de maionese não aparece no cupom. Não sei se tem como colocar, mas pra mim não aparecia. Mas é simples, você coloca na descrição do complemento, você coloca o item ali que vai ser selecionado, tá? Então dessa forma aqui já tá salvo, ó. Eu vou dar um salvar e agora já adicionamos no nosso lanche aqui um complemento. E ó, que seria o complemento se o cliente gostaria de maionese da casa, tá? Então você vai colocar ali sim, quero maionese ou não, quero não obrigado. E esse é um complemento obrigatório. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão criar um adicional que pago, né? Que é praticamente o mesmo esquema, mas você vai colocar um opcional, tá? E se você quiser replicar isso daqui em outro lanche, por isso que fica mais fácil nos próximos lanches, você apenas vai vir aqui em copiar de outro item, vai selecionar a categoria. Aqui não vai aparecer porque é só isso aqui que está, né? Mas você vai selecionar a categoria e depois você seleciona o item e dá um confirmar que ele já puxa todos os complementos daquele produto. Então assim já fica bem mais fácil, né? Então vamos lá, criar agora nessa categoria adicional, né? Eu vou colocar criar grupo de complementos novamente. Agora eu vou colocar adicional e no nome eu vou colocar gostaria de turbinar seu burger. Vou colocar assim. Esse nome aqui vai aparecer pro cliente, então a gente tem que colocar aqui. Então aqui, como é opcional, o cliente não precisa selecionar nenhuma, né? Se ele quiser. E no máximo, você vai colocar o máximo que você quer até o quanto que você quer que o cliente possa selecionar, entendeu? Se você colocar 5 e você colocar a opção de hambúrguer, ele pode adicionar 5 hambúrguer. Então tem que tomar cuidado porque senão o cliente coloca 20 hambúrguer lá e quer ver se mandar conseguir embrulhar esse lanche, né? Então bota ali uns 3, 4 ali, já é o suficiente ali. E essa categoria sai muito, tá? É importante que vocês façam isso, tá? Então você vai dar um continuar preparado novamente. Aqui eu vou colocar foto. Na opcional, é importante que você coloque fotos porque os clientes eles vão comprar com o olho, né? Ó, tá vendo aqui que ficou meio afastado? Essa foto também não dá uma boa qualidade. Mas eu vou colocar só pra dar um exemplo, né? Então eu vou colocar aqui... Adicione um hambúrguer. É bom que você descreva bem o que que é, porque já aconteceu de eu colocar... Adicione um hambúrguer e tal, 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 tal... E o cliente achar que era outro hambúrguer. Então a foto é importante por causa disso. Eu vou até colocar assim, ó. Adicione uma carne de hambúrguer. De hambúrguer. 150 gramas, ambos, tá? Então... E o preço você vai colocar aqui, sei lá, 10,99. Que daí tem preço, né? E é sempre bom que vocês confiram se tá ativado ou se tá pausado, né? Às vezes ele pode pausar se tiver alguma coisinha ali. Você vem em ativa, tá? E daí você vai vir aqui e colocar outro complemento. E aqui eu vou colocar... Você pode colocar qualquer tipo de complemento, tá? Nesse caso eu só tô dando esse exemplo pra você cadastrar. Vou colocar essa bebida aqui. Vou colocar aqui. Refrigerante, foca, cola, lata. 350 gramas. Não sei se é isso, mas... Tudo bem, eu vou colocar aqui. Fechou. Tá. Dei esse exemplo desses dois itens, tá? Pra você ter essa noção aí de como que vai ficar, né? E depois de você ter criado já as categorias, você dá um continuar, tá? Aqui você pode estar selecionando se o teu lanche se enquadra em alguma dessas categorias. Se é a bebida, você pode selecionar aqui. Vai dar um confirmar. Você vai colocar aqui sempre disponível. E vai dar um salvar. Beleza? E agora o nosso lanche já apareceu aqui no nosso cardápio, tá? Vou até ver aqui se eu consigo mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ó, pessoal. Ó como é que ficou aqui, tá? Ó que bacana. Então aqui a gente já tem a nossa categoria de hambúrguer, tá? Nosso hambúrguer salada. Aqui já tem a foto. Ó como que a foto ficou bem bacana, né? Ficou bem enquadrada ali com um zoom legal, né? E aqui a gente tem o valor de R$29,90. Ele vai ficar por R$25,90. Quando a gente entra aqui, ele vai aparecer, né? A descrição, ó. Pão brioche macio, tal, 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 tal. Falando tudo certinho, ó. Um hambúrguer perfeito, mano, tal, tal, fome. E aqui embaixo você vê que ele já tem os complementos, tá vendo? Se o cliente quiser... Ah, gostaria de uma maionese da casa? Sim, eu quero maionese. Tá vendo que aqui ele já consegue pular, ele já consegue adicionar. Gostaria de turbinar seu lanche? Daí você deu a sua opção pro cliente. Se ele quiser adicionar uma coca, ó, ele pode adicionar até quatro. Ou se ele quiser adicionar mais uma carne no hambúrguer, tá vendo? Então, já ficou bem bacana aqui. É mais um exemplo pra tá fazendo aí pra vocês, tá? E daí, quando chegar o lanche no cupom fiscal pra vocês, vai aparecer apenas isso aqui, ó. Sim, eu quero maionese. E se ele colocou alguma opção aqui, vai colocar adicionar uma carne no hambúrguer, entendeu? Então, por isso que é bom que você descreva bem aqui, porque é isso aqui que vai aparecer pra você. Essa parte aqui de cima não aparece, entendeu? Então, se eu colocar aqui gostaria de maionese, eu coloco aqui sim, obrigado, e não obrigado, e eu tenho mais opções, você vai se perder o que ele quer, o que ele não quer, entendeu? Então, faz dessa forma aí que não tem erro. E pessoal, vou mostrar pra vocês então agora como vocês vão cadastrar mais um lanche aí com um combo individual, né? Que é um hambúrguer, batata e refrigerante. Basicamente, é a mesma forma, tá? Você vai colocar aqui preparado. Você vai colocar um lanche, eu vou colocar aqui combo mais batata mais refri. Pode colocar aqui combo hambúrguer, ou pode colocar assim, combo burger mais batata mais refri. Como é um combo aqui, a pessoa já sabe qual que é o lanche, você pode colocar mais direto, né? Então, você pode colocar assim, hambúrguer, hambúrguer, salada mais uma porção, porção generosa de 150 gramas de batata, batata frita, mais um refrigerante, refrigerante, lata, 350 gramas. Aqui eu acho que é um combo, combo, combo especial, perfeito, perfeito para você. Vou colocar uma coisazinha só pra vocês terem noção, né? Não que você precise colocar isso, mas é só pra vocês terem uma base ali, que é legal, às vezes, você colocar alguma frase de efeito. Você pode até colocar a descrição detalhada aqui do hambúrguer também, hambúrguer e tal, 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 tal. Você pode colocar também, tá? Mas dessa forma que eu fiz aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo, né? E daí aqui você pode colocar aqui pra uma pessoa também. Você dá um continuar. Daí você vai colocar o preço, digamos que esse lanche custa R$35,90. Você dá um continuar. E daí aqui você vai selecionar também de novo, né? Sim, esse item, ele tem complementos. E aqui, pessoal, você pode pegar e simplesmente copiar do outro lanche que você já fez. Então, por isso que fica mais fácil conforme você vai fazendo. Então, vou colocar aqui copiar. Ó, primeira categoria, eu vou colocar o hambúrguer. E o lanche hambúrguer e salada. Você vai dar um confirmar, ó. Ele vai puxar os complementos que já tem no seu outro lanche. Bacana, né? Daí já fica mais fácil de você cadastrar. Nesse caso, eu vou manter apenas o quero maionese. E esse aqui eu vou excluir, tá? Porque eu vou fazer uma nova categoria aqui, que é pra pessoa selecionar qual refri que ela quer, tá? Então, vou colocar criar grupo de complementos. E eu vou colocar assim. Qual o sabor de refrigerante? Tá? Você coloca aqui uma pergunta, porque você está perguntando pra ela. E aqui você vai colocar obrigatório, porque é uma pergunta obrigatória. Ela tem que selecionar alguma opção, porque você precisa saber qual refri que ela quer, né? Então, você vai colocar no mínimo um, no máximo um. Vai dar um próximo aqui. Não coloque esse industrializado aqui, porque eu já informei pra vocês que eu já coloquei. E ele muda sozinho o valor. Não sei se é conforme o... Alguém que colocou lá e você está puxando dessa pessoa e ele consegue mudar. Ou é a tabela do valor do refri, não sei. Mas pra mim ele mudava e às vezes estava lá com a calata a 10 reais e eu estava vendendo lá. Eu nem sabia. Então, você vai colocar aqui preparado. E aqui você pode colocar a foto, né? Do teu refrigerante, ó. Se você quiser. É importante até que você coloque a foto aqui. Pra pessoa saber qual refrigerante que é. Aí você coloca aqui, ó. Refrigerante. Coca. Cola. Lata. 350 ml. E você coloca aqui o preço como zero. Porque nesse combo ele já tem o refrigerante. Então, a pessoa já está pagando refrigerante, tá? Você vai colocar mais um aqui. E aqui eu estou sem foto do outro refri. Mas eu vou colocar. Você coloca aí, tá? Refrigerante. Que é o tá na foto, né? Guaraná. Guaraná. Lata. 350 ml. E você vai colocar como zero reais também. Vai dar um salvar aqui. E fechou. Tá aqui. E daí aqui, pessoal. Você pode selecionar também qual que você quer que apareça lá em cima, né? Se você quer que esse aqui fique aqui em cima. Você vai só puxar e arrastar aqui, ó. Tá? E daí esse aqui está aqui em cima. Ou se você quer que esse aqui apareça embaixo, tá? Então, é bem bacana. Esses dois são obrigatórios. Então, a pessoa vai ter que selecionar alguma dessas opções. E essa opção também é legal. Porque, digamos assim, se você tem esse combo. Você vai saber lá que o lanche é esse e tal. E vai aparecer ali refrigerante Coca-Cola. Ou vai aparecer refrigerante Guaraná. Então, fica bem fácil você identificar qual o refrigerante que a pessoa quis, né? Aí você vai dar um continuar aqui. Que não precisa selecionar, se não for. A menos que seja alguma coisa aqui, né? Mas o hambúrguer é meio difícil. Vai dar um continuar. E sempre disponível. E já está aqui o nosso combo individual. Já está ativado aqui. E já está funcionando, tá, pessoal? Então, ó. Fica bem bacana. E daí tem algumas estratégias pra você colocar ali. Melhor posição. Melhor lanche. Produto isca. Isso aí fica pra um próximo vídeo. Mas eu quis mostrar pra vocês como que vocês fazem aí o cadastro, né? Do lanche de vocês. E coloca os complementos, né? Vou dar um F5 pra gente ver como é que ficou aqui. Tá? Ó. Então, aqui já ficou cadastrado o nosso combo de combo burger mais batata mais refri. Então, você entra aqui. A pessoa vai ler aqui. Ah, o que que tem será? Vem um hambúrguer e salada. Mais uma porção de 150 gramas de batata frita. E mais um refrigerante lata de 350 ml, tá? É um combo especial pra você. E daí, quando ela for comprar, ela vai selecionar aqui se ela quer maionese da casa. E ela vai selecionar o refri que ela quer. Se eu quero Guaraná, eu seleciono aqui. Dou um adicionar, continuar. E já era. A pessoa já selecionou. Você sabe o que que ela quer comprar. E tá tudo certo. Tudo perfeito. Beleza, galera? Bom, pessoal. Basicamente é isso. Espero que tenha tirado alguma dúvida. Se você tem dúvida em relação a isso, né? Não é difícil, tá? Não é fácil. E os próximos itens que você for cadastrando, você pode ir copiando. Digamos assim, se você tem lá uma seleção com... Ah, mas eu tenho seis lanches individuais. Que é assim, né? Só o hambúrguer. Você pode criar os seis lanches. Depois você cadastra ali os complementos em um só. E você só copia nos outros. Então, tipo, fica bem mais fácil, né? E o combo de burger aqui, batata refri também. A mesma coisa, você pode ir copiar até mesmo desse aqui. E adicionar alguma coisa ali. E depois copiar nos próximos. E, pessoal, finalizando agora esse vídeo. Espero muito de coração que esse vídeo tenha ajudado aí de alguma forma. Você que tá começando aí no iFood. E se você gosta desse tipo de vídeo aí, comenta aí. Dá um like também. Que esse vídeo é mais pra ensinar vocês aí. Eu sei que no começo eu tive dúvidas, sim. Eu demorei bastante tempo pra fazer o cadastro dos meus lanches aí no iFood. Então, espero que esse vídeo ajude aí a você a cadastrar e fazer os complementos também. É nóis, pessoal. Espero aí até o próximo vídeo. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintal